E aí galera, como sempre aqui o seu Japa Rico transmitindo diretamente aqui de Hong Kong para, dá para ouvir agora, seu Japa Rico transmitindo aqui diretamente de Hong Kong para o Brasil e outras partes do mundo. Hoje é a nossa terceira tentativa aqui de filmar usando essa câmera de 360 graus e vamos aproveitar para fazer a nossa caminhada e ao mesmo tempo falar um pouco sobre o mercado. Então, gente, uma coisa que eu fiquei impressionado foi essa grande subida aí das ações da Kodak, né? Kodak, em português é Kodak, né? Kodak, então a Kodak aí subiu mais de 500%, gente, um dia. Isso devido aí ao empréstimo que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, deu aí para a Kodak para incentivar as farmacêuticas à produção aí de medicamentos para o coronavírus. E é muito, é bem surpreendente uma coisa dessas, né? Porque muita gente vai perguntar por que Kodak, né? Uma coisa que não tem nada a ver com farmacêutica, né? Não tem absolutamente nada a ver. E outra coisa que é surpreendente também é essa parte aí da cryptocurrency, que é a criptomoeda da Kodak, né? Então a Kodak está investindo aí criptomoeda, né? A criação aí da, como que é, da criptomoeda da Kodak, e que também não tem muito a ver, né? O que que criptomoeda tem a ver com foto, mas enfim. Está aí com essa nova criptomoeda e agora aí recebeu um grande empréstimo e por isso também, né? Então o pessoal está falando, ah, então qual o motivo que a ação da Kodak subiu tanto? Então foi mais aí pelo motivo da decisão do governo dos Estados Unidos de fazer esse empréstimo para várias empresas, incluindo aí a Kodak, tá? E isso para a criação aí de medicamentos para o coronavírus. Então, gente, e aí o pessoal está falando, ah, então depois que subiu aí 500%, você vai comprar a japa? Eu falei, não, isso aí, cara, isso aí para quem é especulador, né? E para ficar aí algum, de pouquíssimo tempo, porque isso aí, na verdade, eu calculo que isso aí seja uma fia enorme. Então se for para você especular, ficar um pouco isso aí, talvez até tenha chance. Eu não vou entrar, eu não vou entrar, porque eu acho que isso a longo prazo é uma fia enorme, porque, né, vocês podem ver que Kodak, na verdade, já tinha ido à falência em 2012. Em 2012 já foi para a falência uma vez, e agora estava para ir para a falência de novo, né, até que teve essa notícia aí. Então, mas, para falar a verdade, né, se vocês forem ver, em termos de, se vocês forem ver mesmo, né, gente, em termos de criação, de inovação, eu não estou vendo nada, né, não sei se vocês perceberam, mas eu não estou vendo nenhuma, só estou vendo coisa estranha, né, criptomoeda, Kodak, em termos mesmo do que eles faziam aí, em termos de foto, né, eu não estou vendo nada de inovador, o que eu estou vendo mesmo é eles perdendo, sabe, isso aí de criptomoeda, agora com o negócio de farmacêutica, eu vejo que eles estão perdendo o rumo, né, eu acho que eles estão perdendo a direção, sabe, sabe quando você vê aí, você vê um barato assim, sabe, que fica andando assim sem direção nenhuma, eu acho que eles estão perdendo mesmo o rumo, sabe, eu acho que não tem nada a ver, então por isso que eu acho uma fria enorme, né, o pessoal falou, ah, vai investir na Kodak, eu falei, não, não vou investir, porque isso aí, eu mais estou percebendo aí, a perda de direção em termos de business, né, não ter uma estratégia, e começar a atirar por todos os cantos, e é isso que eu acho que está acontecendo com a Kodak, então, em termos de investimento, cara, a longo prazo, tá, isso aí não, isso aí é uma furada, isso aí é uma furada, isso aí, é uma furada tão grande, cara, é uma furada tão grande, mas tão grande, eu estou vendo isso com muita, sabe, com, é, eu estou muito, como que fala, pessimista, muito pessimista, então, é, eu não vou, tá, e se eu fosse pegar alguma posição na Kodak, seria, sabe, para pegar e sair, tipo, vai, um ou dois dias e já sair, porque se for para você pegar aí, e ficar por meses, eu acho furada, viu, eu acho furada, é claro que, é, o seu Japa, como sempre, pode estar errado, tá, então, e eu sempre falo para vocês, esse vídeo aqui não é, não é recomendação de nada, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de nada, sobre o mercado financeiro, é somente, é, o Japa aí falando, o que que o Japa vai fazer, tá, agora, o que você vai fazer, isso fica totalmente ao seu critério, sua decisão, eu não recomendo nada, então, aqui a gente está, fazendo a nossa caminhada, de sempre, gente, e mostrando aí para vocês, pera aí, deixa eu ver, sei como é que está agora, mostrando aqui para vocês, é, a vista, olha só que bonito, a gente está, a gente está andando aqui, olha só, vocês podem ver a vista aqui, vocês podem ver para cá também, vocês podem ver que vista bonita aqui, para lá fica a ilha de Hong Kong, e aqui várias pessoas, vão só andando aqui, e depois a gente já volta para o escritório, olha só, um barquinho ali, mais atrás, mais para frente, tem um barquinho ali, para vocês que estão aí, mexendo nos graus, no ângulo aí da câmera, pode ser tanto mais atrás, ou mais na frente, depende do ângulo que você está vendo agora, e a gente vai andando aqui, mais um pouco, pera aí, pera aí que eu já estou cansado, se eu já para estar cansado, eu acho que eu vou voltar, vamos voltando aqui, também não compensa a gente ficar andando muito, vai que chove, o céu está tão nublado, pode ser que chova daqui, daqui um minuto, pode ser que chova de novo, não quero molhar, apesar dessa câmera ser a prova da água, mas não quero molhar a câmera não, vamos andando aqui, olha o pessoal aqui pescando, tem coisa que quando a gente faz o mesmo caminho, mas na volta, que a gente percebe, o pessoal pescando aqui, casal de idosos, aqui para cá, o prédio aqui da Sun Life, seguradora, e aqui vamos andando, vamos voltar, vamos voltar aqui, não vamos caminhar muito, é que eu reparei também, outra coisa, que esse vídeo aqui, se fica muito grande, aí demora para passar por longe, porque como é vídeo de 360 graus, aqui vou ficar bem grande, e também que lembrando que a gente está gravando aqui em 4K, para vocês verem aí, e vamos ver se dessa vez fica melhor, porque da outra vez, eu reparei que não ficou tão legal, mesmo em HD, não tinha ficado tão legal, e em 4K ficou meio que tremendo, então vamos ver se agora melhora, ou se melhora aqui o vídeo, não sei se vai melhorar, mas eu mudei um pouco as configurações, vamos ver se mudando as configurações, a gente vai ver se fica melhor ou não, estamos mudando, vamos ver aqui se a gente vai, e acho que dá para vocês verem, que está ventando até que bastante aqui, acho que o vento vai pegar na câmera também, porque o vento, eu lembro que aparece um pouco também, o som da ventania, o ruído, então vamos voltando aqui, lembrando que a gente está aqui nesse lugar, essa placa aqui, Hong Hong Promenade, é onde a gente está, então vamos aqui, mulher do clandestão aqui, com um carrinho de bebê, vamos... beleza? a gente está fazendo um exercício, aqui gente, é para você pegar o ferry, para ir lá para a central, aqui é o ferry terminal, terminal aqui da ferry, o ferry tipo uma pausa, para você pegar e ir de novo, lá no centro, acabou de reabrir, na verdade, mês passado que reabriu, tinha fechado por alguns anos, mês passado que reabriu, então acho que é isso, a gente já está chegando aqui, hotel, então, deixa eu só falar para vocês, então é isso gente, obrigado por assistirem essa live, e vamos ver se a qualidade melhorou ou não, beleza? Então vejo vocês na próxima, obrigado, até mais, tchau!